Tá muito detonado, usou muito ácido, né? Aqui. Ah, não, essa aí é fraca. É fraca, né? É, tem que esprejar a expressão mesmo. Eu bastei aqui só pra você ver nessa aqui, ó. Essa aqui vai limpar mais fácil. Agora, de cima. Aí, ó, viu? Nossa. É nova essa aqui, ó. Agora, essa aqui, ó. Essa aqui você precisa dar uma esfregadinha. Bateu o jato, né? Pra arrancar dentro do poro, meu irmão, que vira lá. Só escorreu, ó. Já, gente, você vê? Você viu quando a pressão é boa, sai de dentro do poro. Pega uma, aqui, treina de novo. Vou me passar aqui no vassourinho de pelo. Vou pegar. É a diferença? Arranca a perna da gente. Ah. O certo mesmo é se tivesse o jato mesmo que cortasse mesmo a sujeira. Ah, isso aqui, tirou tudo isso aí, é? Tirou. Pode, vai. Tá bem tardinho. Eu acho só que a pressão da água é limpada, Marcio. Você vai esfregar? Não, mas é bom não esfregar aqui. Ixi, chegou lá. Que apura, hein? Ele escorrega. Ele escorrega, estende. Ele não tem onde derrubar. Tem borracha, né? Isso aqui ficou jogado com inquilina, né? Tá difícil. Tava alugado? Não, não. Dez anos alugado isso aqui. Cara, tudo aqui é jato. Quando a gente chegou aqui, deu vontade de chorar. Bom, nozela, né, doutor? Tem borracha, né? Não sai, ó. Amor, tudo bem sai. Não sai. Aí, como você não tem jato, então você vai jogar por igual. A gente tem aquela maquininha, né, de jato aqui. Você vê ela, viu? Tá, tá lá na água. Então você ouve ela. É. E vai limpar mais, tá? Uhum. Vou passar aqui só pra dar um anjinho. Um anjinho, um anjinho aqui. Ah. Aí, depois que lavou bem, enxagou, secou, fica secinho aqui, começa a sair do nervosizante. Tem que tá sequinho bem, tá? E pode deixar demais. Você tem um anjinho, doutor? Tem. Pode deixar demais, aí, ó. É fácil de fazer. Um gosto de 122 que você falou, né? Aquele ácido é menor. É, não dá pra fazer nenhuma. Aí, vai falar a quantidade certinha que precisa pra limpar tudo. Aí, com jato, a força é muito mais que essa aqui, ó. Aí, você consegue dar 100%. Viu? Quando a vassourinha lá não sai, ó. Agora, com a força já sai. Com a força da água, já corta tudo, ó. Aí, do jato, é bem mais forte. Consegue tirar até isso aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. O produto só moleque. Aqui já deu uns dois anos. Olha o rejuízo. E já deu uns 80%, né? Aí passa o brilho, fica brilhoso de novo. Não existe a matéria pra limparada, não. Aí, agora, ó. O 10 milhão, tá bem queimado. Me dá um pano pra mim. Fala. Aqui, no correio. Mas esse aqui é mais fácil que esse aí. Ah, mas é... Sim, clitinho. Já tem que dar umas 8 de mão nesse piso aqui, que ele tá poroso demais. Aí, vocês depois que espalhou todinha, só faz... Aí, já sai na hora, aí. Você não vai ter força, não. Você não pode elevar o produto. Não pode. Ele tem que bater igual. Você tem que alagar tudinho pra você vir com essa vassourinha. Só pensa que esse aqui já saiu, aí, ó. Aí, tem dois galones. Não tem força. Aí, ela faz um... Aí, ela faz um triângulo aí. Hã? É. Aí, ela faz um triângulo. Aí, ela faz um triângulo. Aí, ela faz um triângulo. Ó, bate lá. Aí, você vê? Aí, ó. É fácil. É a cor que você já pode. Uhum. Tá bom. Isso é granal. Um produto que é bom mesmo. Minha filha, eu falei que um banheiro encardido parece um péssimo. E não destaca, né? Ela é porosa. Ela tá bem porosa. O ácido já comeu o brilho dela. Aí, no caso, é que se você tivesse sujado pra bater pelo menos no banheiro e na área, lá, seria melhor. Você não precisa esfregar. É só jogar o produto pra sujar. Ah, tá. Entendeu? Porque ele consegue fazer esporo aí, tá vendo? Aham. Porque tá poroso. Então, tá dentro dele. É, tá bem poroso. Aí, tem que dar uma segunda de mão. Aham. Mas aí, fica bem... Aí, limpa. Fica limpo. Fica limpinho. Aí, você joga aqui e deixa agindo, né? Uhum. E o banheiro é pequeno, hein? Tá vendo? Aí, vai clareando, ó. Você tá vendo? Vai clareando, vai clareando, tá limpo. Às vezes, não dá 100%. Pode dar uns 90%, tá? Porque se tiver infiltrado... Mas o produto vai agindo, vai saindo, ó. Ah, fica diferente, tá vendo? Você tem que deixar ele o mais limpo possível pra passar proteção. Porque aí, depois eu venho com a proteção, hipernerbizade. E sela aí.